Prometi e aqui estou eu para fazer um vídeo sobre composições de paredes. Eu sou a Karina Santana, sou arquiteta e vou tentar te mostrar hoje um pouco das possibilidades que a gente tem de composição de parede, forro, no steel e no wood frame. Se prepara que é bastante coisa. Eu separei aqui todas, todas não, parte das minhas amostras de parede, forro, forro tem bastante, tá? E parede interna e externa para poder mostrar para vocês todas as nossas possibilidades. Esse vídeo aqui está bem bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então tem o direito de pedir para você se inscrever no canal, né? Não te custa nada e você vai dar uma ajuda bem grande aqui para a gente. Eu quero explicar aqui um conceito, porque a gente vai ter paredes internas e paredes externas. Quando a gente fala de alvenaria, uma parede interna é uma parede que está dentro da casa, mas aqui não. Cada parede a gente tem duas faces. Então eu não tenho a amostra de estrutura metálica, então eu peguei essa amostra de granito aqui e isso aqui vai ser o nosso perfil de wood frame ou de steel frame, tá? Então esse aqui é o nosso aço, tá? Ainda me esforcei que eu peguei um granito cinza. Mas enfim, aqui está a nossa estrutura de aço. Aqui é uma face da parede e aqui é outra face. Se essa parede é a parede externa da casa e a parede de fora, aqui está o lado de fora e aqui está o lado de dentro, tá? Aqui a gente vai usar a composição da parede externa e aqui a gente vai usar a composição da parede interna, porque essa face está para dentro da casa. Então em cada parede eu sempre tenho duas composições, desse lado da parede e do outro. Vamos supor que aqui, ó, essa é uma parede que para cá é sala e para cá é banheiro. Então aqui eu vou usar uma composição diferente dessa. É uma parede interna, porém para o banheiro eu vou usar uma chapa RU, aquela chapa verde de gesso e para cá eu não preciso. Então toda parede ela tem duas faces e duas composições que podem ser iguais ou podem ser diferentes. Quando que vai ser igual? Se eu tenho essa parede aqui, desse lado é sala, desse lado é quarto, por exemplo, e eu tenho a mesma composição. Então eu vou falar agora das composições que a gente tem para a parede externa. Ó, aqui eu tenho um pedaço de OSB e um pedaço de plywood, tá? Ó, esse OSB ele tem 11 milímetros, que é o que geralmente a gente usa. Esse plywood é o que a gente usa em piso, tá vendo que ele é bem mais grosso, ele tem 18 milímetros. Pode usar OSB e plywood da mesma forma, tá? Nas paredes. Agora em piso geralmente a gente usa plywood e o plywood ele tem uma função mais estrutural do que o OSB. O OSB ou o plywood eles tem uma função estrutural na fachada também. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso, tem gente que diz que não se faz contraventamento com plywood e tal. Mas enfim, a gente faz sim todo o contraventamento com o aço e com a madeira, mas na minha opinião o uso do plywood na parede, da plywood ou OSB na parede externa é obrigatório. Ele dá mais rigidez na casa e no wood frame nos Estados Unidos é obrigatório o uso do plywood ou OSB na face externa, tá? Então eu sempre uso. Então, vamos lá, a gente tem aqui ó, o nosso perfil, aí vai vir o OSB ou o plywood aqui por fora. Sempre, sempre, pra mim, tá? Nas minhas composições sempre vai OSB aqui por fora, vem a membrana hidrófuga aqui, tá? Eu não tenho nenhum pedaço aqui comigo, mas vem a membrana hidrófuga, até aqui é obrigatório. Não tem como variar essa opção. Então, OSB, membrana hidrófuga, aí sim você tem vários tipos de variação. Aqui eu tenho uma placa cimentícia. Você pode vir com a placa cimentícia aqui por fora, tá? Quando que eu gosto de usar a placa cimentícia? Repara que essa daqui não é a Glass Rock. A Glass Rock, a Glass Rock é essa daqui. Ela é um outro tipo de composição que eu vou falar já já. Quando que eu gosto de colocar a placa cimentícia aqui na composição da parede externa? Quando a gente vai deixar a placa cimentícia aparente, com os frisos aparentes, as juntas aparentes. Vou colocando umas fotos aqui pra vocês verem do que eu tô falando. A placa cimentícia, ela não é a coisa mais fácil do mundo de se trabalhar. Ela não é... não é que não é legal, é que tem outras coisas muito melhores do que ela, tá? Então, se no partido arquitetônico a gente quiser deixar as placas cimentícias com a junta aparente, eu uso ela. Se não, não vou usar a placa cimentícia. A segunda composição externa que eu vou mostrar agora é quando a gente quer parede lisa. Vamos supor que você vai fazer uma casa de steel ou de wood, você quer lá o seu conforto térmico e acústico, mas você quer que ela pareça uma casa de alvenaria. Você quer que a parede fique lisinha por fora. Então aí a gente tem duas opções. Você vai vir com o seu perfil, OSB, membrana hidrófoga aqui. E você pode vir com a chapa Glass Rock, tá? Ela é uma chapa de gesso, só que ela tem fibra de vidro na composição. Então, deixa eu chegar pertinho aqui. Dá pra ver que tem uns fiapinhos? Ó, agora dá. Tá vendo que ela tem uns fiapinhos aqui? Isso aqui é fibra de vidro, tá? Então, esse tratamento dela dá a condição dela ser usada na parede externa. Só que aí você vai ter essa composição aqui e obrigatoriamente Base Coat aqui por fora da Glass Rock. O Base Coat o que que é? É uma argamassa especial pra Base Coat, tá? Parece argamassa de assentar porcelanato, cerâmica, mas ela é específica pra Base Coat. E aí o que que você faz? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, eu mesma aplicando um Base Coat, adoro. Você vai aplicar uma camada dessa argamassa, vai pôr a tela de fibra de vidro, é uma tela de fibra que vai envolver a fachada inteirinha. Essa tela vai dar resistência mecânica pra não aparecer trinca, porque é muito comum, se você não fizer Base Coat, você tem trinca entre as chapas. E aí você vem com mais camada da argamassa do Base Coat pra envolver essa tela dentro dessa argamassa. Então, desse jeito, a sua casa, a hora que tiver feito Base Coat, vai parecer que ela tá rebocada. Vai parecer uma casa de alvenaria normal, ninguém vai dizer que é outro sistema construtivo, porque ela vai tá rebocada. Ah, mas dá resistência? Dá muita, tá? O Base Coat tem ali a espessura de 2, 3 milímetros no final e dá uma resistência absurda, muito forte mesmo. Outra opção pra parede lisa no final, e essa eu gosto até mais, tá? Nosso perfil, OSB ou plywood, membrana hidrófuga, e aí a gente vem com um sistema que se chama AFES. O que é o AFES? Você vai vir aqui, depois da membrana hidrófuga, com uma placa de isopor, EPS, tá? Ali geralmente de 3 centímetros. É um isopor, é um EPS que tem uma densidade específica pra isso, tá? Não é o isopor que compra na papelaria, mesmo que tenha um isopor de 3 centímetros, não é o mesmo. Ele é específico pra isso. E aí, por cima do EPS, a gente faz o Base Coat, que é esse que eu acabei de falar, essa argamassa com a tela de fibra de vidro. E aí, as pessoas perguntam muito assim, nossa, mas vai ficar muito frágil, só o isopor com esse Base Coat não fica. Você não consegue enfiar o dedo e furar ali esse EPS. Uma, porque ele já tem uma densidade bem grande, e outra, porque o Base Coat dá uma resistência muito grande mesmo, tá? Muito grande. Então, nessa opção com o EIFES, o EPS e o Base Coat, você ganha ainda um conforto térmico melhor, porque você tem um isolamento térmico ali de uma camada de EPS de 3 centímetros. Então, quando o cliente fala pra mim que ele quer uma parede lisa por fora, a gente costuma indicar o EIFES, até porque o preço do EIFES e da Glass Rock com o Base Coat regula, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu sempre opto pelo EIFES quando eu quero uma parede lisa. Outra opção ainda é quando a gente quer um acabamento diferente. Então, eu tenho aqui, ó, esse acabamento é o side in vinílico. Então, o que a gente faz? Nesse caso, eu tenho aqui perfil metálico, OSB, membrana hidrófuga, e direto em cima da membrana eu venho com o side in vinílico. Ele vai pregado no OSB. Tem uma maneira toda especial, específica de pregar isso, né? Até o prego, ele não entra todo. Olha só que legal. Ele vai ser pregado nesses furinhos aqui, tá? E aí, o prego, ele não entra e prende isso daqui, não. Ele fica uma folguinha porque isso aqui precisa trabalhar, ele fica assim meio soltinho. Então, é a maneira de se colocar ele, que é bem específica, parece muito fácil, mas não é. Pode dar um ruim bem grande, então a pessoa tem que saber colocar. Mas é uma opção que eu gosto bastante, tá? Você tem aqui, né, essa composição, membrana hidrófuga, e aí você vem direto com o side in, é rápido de fazer o side in, e ele, isso aqui é PVC. Então, é só lavar que ele tá pronto, tem 20 anos de garantia. Eu adoro. Quem me conhece aqui há mais tempo no canal sabe que eu adoro essa solução aqui. A gente tem ainda outras soluções, por exemplo, esse acabamento aqui, que parece pedra, não é. É PVC. E você pode vir com ele. Esse daqui são uns quadradinhos pra gente colar em parede interna. Mas tem dele pra parede externa, que aí são umas placas grandes e vem parafusado aqui direto no USB da fachada. E aí, gente, o céu é o limite pra gente criar, né? Eu posso fazer uma composição aí de fachada mista, com um pouco de parede lisa eifes, pintado, com um pouco de pedra. Eu posso fazer um pouco de side in vinílico, com parede lisa. Dá pra criar infinito, tá? E como a gente tem essa gama de possibilidades tão grande assim, acaba que a gente quer ousar um pouco mais e quer usar essas possibilidades. Então eu adoro, acho que é muito versátil e muito bacana. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui nesse vídeo, porque ele acabou ficando muito longo. Então a gente vai dividir ele em duas partes, porque eu sei que você que tá aqui, que me assiste, você não gosta de vídeo longo e o YouTube também não. Então a gente vai dar essa pausa e ele continua no próximo vídeo. Então fica ligado, clica aí no sininho pra você ser avisado quando esse vídeo voltar, porque é a continuação desse. Então espero que você tenha gostado até aqui. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou responder. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!